Tô bolando o plano que esse ano eu fico rico Investimento foda, Euridola, terra e cripto Minha mente não para, ela tá parecendo um livro Contendo várias páginas e nem tô no início Passei no veloz, tocando trambolho em 2018 Lembo quando eu andava a pé Me tirou do escroto só porque eu não tinha o troco Agora nós tá pra suco quebrando várias mulher Sai de pé com bala, fica em casa, sai fora não dá Fião na urinha querendo brincar, vai no destino do lado de lá Roncaria forte lá no baile do MK Com tuas duas canções que eu mandei resgatar Traz a bala, traz o MD Hoje a noite é longa, motelzinho, casa e bebê Traz a bala, traz o MD Hoje a noite é longa Nós é tendência, mas nem sempre foi assim Sofri calado quantas noites nem dormi Duas garrafas nem me capa, nós é pouco Nós tem sede de vitória que veio depois de luta e muito sufoco Que nós brinda chamas gringa Mã passada, nós instiga elas Segue no Insta, me acompanha todo dia Sua novela preferida que passa na tela dela Nós se brinda, vai pras pistas No quesito, nós é o carro-chefe Falou que brisa que gosta das melodias Então vou falar bem baixinho, cantando no ouvido dela O MK, peão de maloqueiro Entra casado, pode sair solteiro DJ Boy, coleção de modelo Olhos favelados, cantando dinheiro Tô brisado, desbaratinado, cabelo platinado Miso no Sorayama No Vila Red, reguinho desenrolado De foguetão dourado, elas grita que me ama Quando o beat é sete, sete golpes de Messi Sesse, bandida na cama Sete noitadas seguidas e mais de cem mil contei essa semana Tá ver mano tigre, bala nos patife Meu fuzil de grife tá cantando mais que eu Beat com a dourada, faz dando risada Vivendo tudo aquilo que o futuro prometeu É que tatuado, não sobra mais espaço Tatu na cara eu faço, gambé para de drama Mike quer a siga, capital paulista 4M na pista, roncando de bacana Tô brisado, desbaratinado, cabelo platinado Miso no Sorayama No Vila Red, reguinho desenrolado De foguetão dourado, elas grita que me ama Vai ser do bolo uma trave que hoje tem um Coringão na TV Lela positividade que hoje em dia é difícil de ver Agora não é vaidade, então vai na moral pra não se tropecer Do que não tem necessidade, aí O fim é triste Felicidade e humildade, hoje eu tô bem machuco Planejar no futuro, só focado no look Via XR, a RZ de hoje é marchar no mundo Mais consciente até bem louco Que eu me esquive do Vucu Vucu é muito moromano e malandragem é pouca Vem com a minha cara depois as idéia é outra Gênio da lâmpada hoje é nóis faluca Faz suar tema, Deus menor, faz chover garupa Que nóis brinda, chama as gringas Mó passada, nóis instiga elas Segue no Insta, me acompanha todo dia Sua novela preferida que passa na tela dela Nóis se brinda, vai pras pistas No quesito, nóis é o carro chefe Falou que brisa que gosta das melodias Então vou falar bem baixinho cantando o ouvido dela Algo gás e figelo, whisky E pique, pássaro e alpiche Elas risca o drink e de forte requite Muito rachiche, nóis segue naquele pique Derrô da tocha, pique As bebezinha tão querendo os pretão da city Maloca de respeito, cara, dede grife Boy no beat, acerta o hit Reboada sem limite É mica, loja e é onde nóis reside E tem de silicone aflique Para as diretrizes que se encontram na Zoom Fazer tapo o crime E lá nóis manda DCS pro Eu cumpaco o Pix Bebezinha tá com o Harry, o Max e o Wig É mica, loja o camarote De presença, vip, que hoje nóis tá com o pacote Se quer pute, drink, isso só toca DJ Boy Ela dá CCCS e B Joga nos maloca, chique Elas vêm por causa do dinheiro Antigamente não era bem assim Hoje na MK vai ser fogo no puteiro Nem vou mandar o Pix e ela vai dar pra mim Enquanto se não traz celular Tem band não pode atar Amelie Duke não vai te salvar Não tira de gelo, sai pra pagatar A quadrilha hoje vai estar sem massagem Atriz da Globo perdeu a dignidade E a novela perdeu uma celebridade Isso que acontece depois que vai nem me cá Isso que acontece depois que vai nem me cá Isso que acontece depois que vai nem me cá Não encosta que os amigos tá de peça Tá gatilhado, destravado pra tirar E a inveja não vem de desconhecido Vem como bom amigo pra tomar o seu lugar Mas deixa pra lá Festa da DMK de maluqueiro Cê entra a casa de cê pode sair solteiro Eu não vou namorar, só vou me apigar Só se pô nas garrafas nos adibuindo gelo E nós brinda chamas gringa Mãe passada, nós instiga elas Segue no Insta, me acompanha todo dia Sou novela preferida que passa na tela dela Nós se brinda, vai pras pistas No quesito, nós é o carro-chefe Falou que brisa que gosta das melodias Então vou falar bem baixinho Cantando no ouvido dela O MK, peão de maluqueiro Entra casado, pode sair solteiro DJ Boy, coleção de modelo Olhe, fale lá, me mostra a noite inteiro Eu já nem sei se eu combino com o amor Cuida meu coração pra quem não me valorizou Às vezes eu tô sozinho no labirinto do quarto Pergunto qual o sentido pra minha vida ter tomado, né? Será que é eu sozinho? Será que a gente junto? Ou será que a Z voada não é MK e fé pra tudo? Eu vivo num ar de indecisão Coração calejada aprendendo com a volta que dá o mundão E a morena do centro eu só lamento Verdadeira, sem noção, deu pancada no sentimento Agora eu vivo as madrugada, a noite e as balada O gelo que ela me deu boia no copo Com a bala, sem carro nem palhaçada Privando de ilusão Talvez eu aprendi sem professor sua lição Que aqui se faz, se paga Eu tô aprendendo com meus erros Talvez eu siga limpo essa linha de desapego É que eu viajo nas danada Eu viajo nas bandida Pode vir de golpe que eu sou a sua vítima Vim é que o sentimento vai dar viagem perdida Que o amor tá em falta e tá sobrando putaria Eu viajo nas danada, eu viajo nas bandida Pode vir de golpe que eu sou a sua vítima Vim é que o sentimento vai dar viagem perdida Tô no baile do MK, seja bem-vinda putaria bandida A traquei pesado onde praga no baile do MK E quem tá no toque do beat é o DJ Boy e o NK Tá fazendo vários beats, faz partes e a dançar Elas rebola na frente, os maloca atira Só um menino bom, atracou de torpedão Hoje nós tá firmão, mas nós antiga não Então nós foi pro corre, nós não contou com a sorte Nós só conta com Deus e o resto um forte forte Pra dar sorte, pra quem quer bater de frente Vai ter que se esforçar, que o pai tá com os motor potente Pensamentos à frente, mudou a rota do leme Investe em Bitcoin pra colher PM Nessa levada cabulosa, tô com o DJ Boy no lounge do MK Essa levada é gostosa, tô com o DJ Boy pra escolher o jantar Essa levada pra casa, no banco de couro na pote preta Sufisa é o convite, diz qual não aceita Nessa levada cabulosa, tô com o DJ Boy no lounge do MK Essa levada é gostosa, tô com o DJ Boy pra escolher o jantar Quer ser levada pra casa, no banco de couro na pote preta Seu fisa é o convite, diz qual não aceita E nós brinda, chama as gringas, mão passada Nós instiga elas Segue no Insta, me acompanha todo dia Sua novela preferida que passa na tela dela Nós se brinda, vai pras pistas No quesito, nós é o carro-chefe Falou que brisa que gosta das melodias Então vou falar bem baixinho, cantando no ouvido dela O MK, peão de maloqueiro Entra casado, pode sair solteiro DJ Boy, coleção de modelo Olhos favelados, cantando dinheiro O MK, peão de maloqueiro Entra casado, pode sair solteiro DJ Boy, coleção de modelo Olhos favelados, cantando dinheiro E nas uvas, um bom bairro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Me pariu na quadra Não sei o drip e a lupa Olha as piranha se joga Na sexta-feira maluca Sexta-feira tá maluca, hoje eu vou te machucar Saba, saba de domingo, tu pedindo pra voltar Esse moleque te faz passar mal, ele te deixa perdida Tapa na bunda, sarrando no grau, te chamando de bandida Meu nome te conto só no... O nome grije kofuego, mama o grudima me steglo Ja noća živim kod Diego O Marija, linija je tamka, te odredeš tjelo odrara, no do parkla O Marija, nisi kao svaka, hajde podi me odavde iz obog naka O Marija, linija je tamka, te odredeš tjelo odrara, no do parkla O Marija, nisi kao svaka, hajde podi me odavde iz obog naka O Marija, nisi kao svaka, chema e specialisation Tjelo ou tjelo O Marija, nisi kao svaka, sem to jag tinha